Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho aqui com um vídeo de recebidos lá da loja New Chic. Eles entraram em contato comigo, me deram um valor e pediram pra mim escolher alguns produtos e trazer aqui pra vocês, tá? Eu peguei coisas mais pra casa e pra costura. Chegou muito rápido pra mim, tá? Pessoal, pode comprar que chega super rápido. E olha o tanto de coisa que eu peguei e eu não fui taxada, tá? Isso daí é bacana, porque, né, você já vira o correio aqui do Brasil. Então, eles mandam de um jeito que você não é taxada. Então, eu não fui taxada em nada do que eu escolhi aqui. Eu peguei dois tapetes e eu me surpreendi com o tamanho do tapete. Eu achei que era pequenininho o tapete, sabe? É enorme, meninas. Eu vou tirar uma foto depois. Lá no blog eu vou deixar uma foto certinha de cada produto. Dos tapetes no chão, da cortina que eu vou colocar ela pra vocês conseguirem visualizar bem, tá? E esse kit aqui, que é kit de viés, eu vou fazer uma resenha aqui no blog pra vocês nele. É bem bacana esse kit e então eu vou fazer a resenha pra vocês. Então, agora eu vou mostrar produto um a um pra vocês verem. E assim, meninas, eu já tinha comprado. Não é a primeira vez que eu compro na New Chic. Das outras vezes, eu comprei mesmo com o meu dinheiro. E também chegou super rápido. Eu gosto muito das coisas de casa deles lá. Eu já comprei cortina deles, tapete também. Eu já comprei da New Chic um tapete de pelo mesmo, aquele de pelo alto, sabe? Mas eu comprei pra dar de presente e não foi pra mim. Então, não tem como eu mostrar pra vocês. E assim, a qualidade me surpreendeu também. E assim, o tamanho. Porque geralmente a gente compra essas coisas da China. Mesmo que você olha lá a metragem, não sei se é porque a gente acaba não vendo, né? Aí você fala, ah não, né? 60 centímetros? Enorme. Chega aqui pequenininho. Eu não sei. Tá lá. Eles não enganam na metragem. Pode comprar pela metragem. Mas aí você acha que é um tamanho e chega e nunca é o tamanho que tá lá. Mas você sempre... Você visualiza maior. E esses daqui, na verdade, foram o contrário. Eu achei até muito grande, pra ser franca. Eles são enormes, essas passadeiras. São duas passadeiras e eu escolhi, né? Só pra variar de bichinho, né, meninas? Então, deixa eu parar de falar aqui e mostrar pra vocês os produtos um a um, tá? Pra vocês verem certinho a qualidade do produto que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, eu vou mostrar as passadeiras. Eu vou mostrar elas separadas. Porque se eu abrir aqui na mesa, vocês... Olha. Olha o tamanho dela. Ela é bem grande, tá vendo? Então, eu escolhi essa daqui. E meninas, deixa eu mostrar aqui no vídeo. Olha só como ela é grossa. Aqui ela é antiderrapante, tá vendo? Olha, ela gruda no chão. Ela adere no chão, né? Que ela tem esses frisinhos aqui. Eu acho que é silicone isso daqui, que ele gruda no chão. E pra mim que tem um bicho em casa é ótimo. Porque os tapetes não param no lugar. E esses daqui param. Esse daqui, ele chegou... Chegou dois pacotes, tá? Aí eu tava... Já tinha chegado o pacote. Eu tava esperando chegar o segundo pacote pra gravar pra vocês. E os dois chegaram muito rápido. Só que esse daqui, eu não usei ainda, tá? O outro, eu já usei. E vou mostrar pra vocês. Eu não aguentei. Já usei, né? Porque chegou primeiro, eu já pus. Mas também acho que ficou uma semana só no chão. E já chegou o outro. Nem lavei, né? Nada. Mas olha só. E ele é peludinho, tá vendo? Ó. Consegue ver? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Eles são peludinhos. É muito gostoso esse tapete. É gostoso até pra deixar no quarto. Vou deixar um do meu lado e um do lado do marido. Ó. Muito fofinho. Então, esse daqui, olha. Esse daqui é de leão, cachorro e coelho, tá? Eu escolhi. Tem outras estampas lá no canal, no site deles. É só você entrar lá e escolher a estampa que você achar mais bonita. E esse outro aqui, que é o de gatinho, olha. Olha que coisa mais fofa, gente. Olha, são quatro gatos. Gente, minha gata, aquela gata que sempre aparece aqui nos vídeos. Essa gata aqui, olha. Que ela já tava fuçando aqui nas coisas. Ela deita aqui no meio desses gatos. Principalmente desse daqui. Deixa eu virar aqui pra vocês aqui na ponta. Olha. Ela deita aqui em cima desse gato. Ela some nos gatos. E, gente, eu amei esse tapete. É meio xodó. Esse aqui já estava no chão. Ó. Tá até com pelinho de gato. Ele também é o mesmo estilo daquele. Tá vendo? Eles são peludinhos, ó. Ó. Eles têm também esse negócio aqui. Esse silicone. Eu acho que é um silicone antiaderente embaixo. E, gente, eu amei. É o tapete que eu mais gostei da vida. Eu devia ter pegado uns três só de gato pra pôr na casa inteira. Gente, eu apaixonei por esses... Eu adoro essas coisas de gato. Eu adoro, adoro. Eu amo de paixão. Vocês sabem. Quem me acompanha aqui já sabe. E olha que gracinha, né? Eu sei que vai ter gente que vai falar do gato humano, né? Mas, enfim... Eu achei bonitinho. E aí, eu peguei esses dois tapetes. E olha o tamanho deles. Olha a minha mão. Tá vendo? Eles são bem largos. Tá? Então, eu gostei muito. Achei ótima qualidade. O próximo produto que eu vou mostrar aqui pra vocês... Por isso que a minha gata está aqui. Porque esse daqui chegou junto com... Deixa eu ver se eu consigo fechar do jeito que veio. Esse daqui chegou junto com aquela passadeira de gato. Tá? Olha. É um túnel pra gato. E foi... Tudo que eu compro pra eles, eles não brincam. Gente, isso daqui dá briga. Eu vou precisar comprar mais dois. Porque eu tenho três gatos. Dá briga. Um fica esperando... Fica filhinha. Sem brincadeira. Fica filhinha. Então, eu vou ter que pegar mais dois desse daqui. Porque é a única coisa que eles brincam aqui em casa. Olha o estado que já está. Tá vendo? Eles adoraram isso daqui. E ele vem fechadinho assim, ó. Vem tudo amarradinho aqui. Olha. Ela já está aqui, ó. Tá vendo? Ele vem... Tá vendo? E ele tem uma mola por dentro. Aí, quando você abre, olha. Ó. Ela fica firminha. Aí, tem esse buraco aqui, olha. Tá? Que eles brincam de entrar e sair. E aqui dentro tem esse... Essa bolinha que fica pendurada, que eles também brincam. E, gente. Melhor coisa da vida. Isso daqui pra quem tem gato. Eles adoram, tá? Adora mesmo. Ó, ela já... Ela tá aqui porque eu tirei lá da sala. Eu deixo na sala. Em cima do meu tapete lá pra eles brincar. E eles adoraram. Sério mesmo. Eu já comprei de tudo aqui. Aqueles arranhador... Eu acabo dando embora porque aquilo ocupa um espaço. E eles não brincam. Isso daqui eles gostaram. Adoraram. Fica filhinha um atrás do outro. Quem me acompanha no Instagram já viu, né? Quem me acompanha no Instagram já viu o que eu postei lá. Quando chegou que eles ficam brincando nisso daqui. Então, esse daqui foi um dos outros produtos que eu escolhi. Próximo produto é esse kit de viés aqui que eu escolhi. E esse eu vou fazer resenha pra vocês. E é muito bacana, pessoal. Olha, ele vem com quatro medidas de viés. Tá vendo? Olha, pra fazer os vieses. Isso daqui é pra você enfiar e puxar o tecido. Essa ferramenta que vem. Então, olha. Vem quatro tamanhos de viés. Vem o pezinho, tá? De colocar o viés na máquina. Eu até tenho já esse pezinho. Mas eu não tinha esses outros acessórios. E vem alguns alfinetes. Mas é muito bacana. Isso daqui facilita bastante na hora de colocar o viés. Então, eu vou sim fazer resenha pra vocês. Deste kit aqui de viés. Que tem lá no site. Tem bastante coisa de costura lá no site deles. E vale super a pena. Porque o precinho é maravilhoso. Não paga imposto, tá? Então, vale super a pena. Mas não se preocupem. Que eu vou fazer resenha deste kit aqui pra vocês. Ensinando como que usa. Então, se você quiser. Já corre lá pra comprar o seu. Que aí, quando eu fizer aqui a resenha. Você já vai saber como utilizar. E se você tiver. Ou se você comprou, né? E tá esperando chegar. Próximo produto. Meninas, me surpreendeu essa cortina deles. Olha por dentro como ela é. Toda forrada. Ela é grossa. Ela não é fininha. Gente, olha o acabamento disso. Já vem com as argolas. Mas geralmente você compra. Nossa, tá ridículo isso, né pessoal? Mas ignorem que eu levei um corte feio aqui. Quebrou uma travessa de... Tava fazendo almoço. Quebrou uma travessa de... Como que chama? Esqueci o nome agora. De porcelana. Quebrou na minha mão. E nossa, arregaçou o dedo. E eu enchi de fita crepe. É fita crepe mesmo. Porque band-aid não para no meu dedo. Porque eu fico mexendo com água. Eu enchi de fita crepe porque não parava de sair sangue. E meninas, voltando aqui a cortina. Gente, olha a qualidade dessa cortina. Eu escolhi. Tem várias cores. Eu escolhi essa beige com esse monte de estrelinha. E assim, eu achei que ela ia vir... Eu até falei assim, eu vou ter que usar a minha cortina blackout atrás. Porque geralmente essas cortinas são finas. Ela é grossa, pessoal. Olha isso. Ó, ela não é nem um pouco transparente. Porque além do tecido, ó. Ela é toda forrada de cetim. Ela é bem comprida. Tá vendo? E eu peguei, ó, duas. Então, eu peguei duas partes, né? Pra colocar. E elas são bem largas também. Gente, me surpreendeu a cortina de verdade. Pode comprar. Ótima qualidade. Olha isso. Não é... Tá vendo que tem um monte de luz aqui? E ela não fica transparente. Eu achei que eu ia ter que usar a minha blackout atrás. Mas não, pessoal. Não vou precisar usar. Eu vou colocar na janela. E vou tirar fotinho pra vocês verem certinho. Porque aqui, né, eu mostro, assim, vocês conseguem ver a qualidade, tudo, do tecido. Tá vendo? Mas vocês não conseguem visualizar como que fica. Então, lá no blog vai ter fotinho, tá? Então, tá aqui, pessoal. Foram esses os produtos que eu recebi da New Chic. Eu queria agradecer o pessoal que me enviou aí esses produtos. E olha, tá aqui em cima pra gravar. Olha isso. É sério. Quem tem gato pode comprar. Os meus gatos são super chatos, antipáticos. Não brincam com nada. E isso eles adoraram. Não sei por que eles adoraram. Eles dormem aí dentro. Sai briga de verdade, meninas. Fica fila. Porque eu tenho três. Fica fila pra ver quem vai ficar no túnel. E eles não entram os dois. Os três juntos. Não entra dois de uma vez. Entra um, fica um. E os outros dois ficam um em cada ponto esperando. Vou ter que comprar mais dois, né? Bom, pessoal. Então, foram esses os produtos que eu recebi lá da loja New Chic. Eu queria agradecer muito o pessoal que me enviou. Eu amei todos os produtos. Pessoal, é de qualidade. Eu já falei pra vocês que eu só trago aqui. Eu não vou por meu nome numa coisa que não presta. Numa coisa que eu sei que vocês vão comprar e vão me xingar. Pode comprar. O preço deles é ótimo. Não paga imposto. Chegou rápido. Chegou rápido. Ó, e mesmo porque teve atraso aí. Porque os correios entrou em greve. A receita entrou em greve. Todo mundo quis entrar em greve. Doida pra chegar minhas coisas, né? E mesmo assim, chegou rápido, viu, pessoal? Então, pode comprar. Que é super de confiança. E esse kit aqui, vou fazer resenha pra vocês aqui no canal, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. E eu espero vocês aí em um próximo vídeo. Pra gente estar fazendo a resenha deste kit aqui de viés, então. Tá bom? E aí